A CIDADE NO BRASIL Acho que para todo jogador é um sonho jogar aqui no Santos, pelo histórico que tem, não só aqui no país, mas no Mundial, pelos grandes jogadores que passaram aqui. Então, a gente vai fazer de tudo para fazer essa torcida, todo mundo que é envolvido nesse grande clube, feliz. Eu sou um jogador que gosto muito de ir para cima do adversário, eu sou um jogador rápido, gosto de buscar o gol a todo momento, mas também é hora de cadenciar o jogo. Então, essas características, junto com os demais jogadores, a gente espera fazer um belo ano aqui. Comecei no Internacional, passei no Havaí, no Sport, no Bahia e no Palmeiras. No Internacional você trabalhou com o Anderson Moreira? Eu trabalhei no time B com ele. Como é que é o Anderson? É um treinador que já nos conhecemos, fez um bom trabalho no Internacional e tinha vontade de trabalhar com ele novamente. E, como já falei, estou muito feliz de estar aqui novamente trabalhando com ele, com a comissão técnica, com os demais jogadores, para a gente fazer uma bela temporada. A gente precisa do apoio de vocês nesse ano, para a gente conseguir nossos objetivos. Tchau, tchau.